Caralho, tinha um espinha aqui, eu, eu... Nossa, tem um espinha nascendo aqui na ponta da minha boca, tiozão. Cara, mas eu tô bonito, é um papo reto. Aí, na moral, lindão. Nossa, que isso, velho. Fui ver o AD aqui já quase... Nossa, velho. Esse aqui, aqui já foi. Acabou, essa aqui já foi. Meu Deus, velho. Alô? Sem mana aqui, fêmea. Fica aí, tiozão. Ai, ô maneiro. Pô, só morri aqui nessa lane, viu? O cara tirou meu flash, esse Azir vai pegar seis, o cara só vai vir e eu tô morrendo. Precisava do flash? Eu acho que não também, eu mosquei. Beleza, perdi o minion ali. A torre bateu no errado. Farmando como nunca. Tô farmando mal, viu? Esse primeiro jogo do dia aqui. Cara, eu queria usar o E, velho, pra ter certeza de que eu ia pegar o bagulho. O E não voltou a tempo. Só ter dado um auto-ataque, sei lá, velho. 20 segundos pra voltar o meu flash. Deus é bom o tempo todo. Consegui. Tive que ficar 15 CS atrás, mas consegui não morrer. Isso já é uma grande vitória. Bem, já não tem o flash de novo, né? O progresso é essencial pra sobreviver. 15 caras a medir, ok. Nossa, tô perdendo muito minion de bobeira, velho. Porra é essa, mano? Caraca. Porra. Olha o HP do cara, véi Caralho, se eu tivesse um pouquinho mais forte, véi Mano, meu Deus Meu Deus, velho A cataputa, ai mano, a cataputa anda pra fora do E, véi Que que é isso, cara Ah, vai tomar no cu, velho Sério mesmo Ok Esse cara tem ult de novo já, véi Quero ver O speed Morri Falando, filho Nós temos Tô falando pra vocês, pô Cara, Victor, moleque Victor sempre tem Vem, cara Só vem, cara Meu Deus Se essa aqui, ele sai vivo ai, pô Vamos lá Vamos lá Eu vou Cara, o Worthy, a Lux está mais forte do que eu, velho. Essa disputa pela Yumi, cara, ninguém está disputando a Yumi, é porque o cara é horrível, aí tem que falar para ele fazer uma coisa só. Cara, essa Yumi, ela morreu as primeiras 4 vezes, tipo assim, no jogo, tentando dar shield inútil. Primeiras 4 vezes o cara morreu que nem um bote, assim, tipo, tomando auto-ataque de alguém. E deles? É isso. Moleque, o cara, ele, tipo, literalmente... O cara, literalmente, está, tipo, dentro de mim tem uns, sei lá, 3 dias. O cara, literalmente, entra no meu boneco e fica away. Eu não consigo pegar XP, mas chegou num ponto já onde, tipo... O cara, legalmente, está, tipo, legalmente. Ah, ele saiu Eu já nem ligo mais, tá? Já falei, eu já não ligo mais Eu literalmente só gasto meu flash pra frente Aproveitar aqui que eu vou conseguir pegar umas duas waves sozinho, né? Antes daí eu me... Querer entrar no meu boneco de novo Caralho, essa parede, velho Olha isso Pô, que jogo duro, mano Que arrasto esse game Cara, eu acho que tipo... Eu acho que a Yumi tava por conta, tá ligado? É que eu... Tipo assim, o cara tava muito no tronco